Pararara Bicho vai pegar Quem é que vai? Quem é que não vai? Tiro de meta O canhoto ta na direita Meu Deus do céu Evane, ta tudo bem Voltamos com o show do esporte Horácio Peralta Jorcaé Perdeu pro TN Santana Tenta recuperar, segura Hugo de Leão Luvanor joga no Hugo de Leão Horácio Peralta Show do esporte João Leite não vai fazer besteira João Leite Paulo Nunes Jameli Correu ganhando Luvanor Mas ai Foi fominha Quis fazer tudo sozinho também Isolou Tiro de meta Dois Tiro de meta Barulha 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 Ta difícil Ta difícil aí Jameli Paulo Nunes Passou pelo Horácio Peralta Vai vir e vai fazer tudo sozinho Vai passar pro Hugo de Leão de novo ai ó Outra vez Faz o gol meu filho Gol Meu Deus do céu Evane Fez o gol Fez um Um gol assim Que se não fizesse também mesmo Evane Guardou na rede do Gomes Hugo de Leão Vai Desculpa é a nossa falha Como diria o nosso amigo do Jornal Nacional Meu Deus do céu Comando do diretor responsável da rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da rede Globo Isabela Varias É show no esporte Comando do diretor responsável da rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da rede Globo Isabela Varias Evane de novo Mas dessa vez Não teve perna pra correr Põe a super alta Perdeu Vai ganhar o lateral Põe ovo Põe ovo Onde é meu? Onde é meu? Paulo Nunes Olha a super alta ganha o córner né O Paulo Nunes está resolvendo tudo lá atrás também Evane Paulo Nunes Se passar pelo Hugo de Leão Já Passou Passou Vai Paulo Nunes Na trave meu Deus do céu O Jamel O Jamel ele acordou com o pé esquerdo rapaz Dois Nossa senhora Tô com dois Acordou com o pé canhoto Acompanhe 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 Eu perdi É Bola do Amarillo Do Verdugo Te olho que é que toca pra fora Mas o O Gongo vai tocar gente O Gongo vai tocar Paulo Nunes O Pelesso Antônio daqui a pouco o Gongo toca Cruzamento O Gomes segurou Gomes segurou O O Gongo vai tocar Quando o Gongo tocar Acabou Isso 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 Pedrinho Ai 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 Também tá cansado Pedrinho Pedrinho também tá cansado Lateral Jamel Passou pelo Diogo KF Passou pelo Hugo de Leão também Edson Boaro Paulo Nunes de novo Adivinha quem vai chutar E o Gomes tá jogando Paulo Nunes não cara Sai do time É o cara que tá chutando todas aí Outra vez E Passou Saduco de Leão no Paulo Nunes Ihhh Um chutou o outro Um chutou o outro Olha Nunes Ok O E Mas ai é com vocês Foi que um chutou o outro Os dois se chutaram Foi um choque Paulo Nunes fez a falta Acho que foi Um lance pesado foi Os dois Deu um bico Um bico pesado Vamos lá Está difícil Paulo Nunes de novo Meu Deus do céu A bola não entra A bola não entra Tira de meta Os caras acordaram com o pé canhoto hoje Tira de meta Pedrinho e Luvanor Aí o Pedrinho Vai Pedrinho Tentando lembrar os bons tempos dos anos 90 Está aí Hugo Deleon Contra o Jaméria de novo Jorcaé O francês Ex-jogador do Inter de Milão Hugo Deleon Mandou Aí o João Leite conseguiu defender Conseguiu defender Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Outra vez Horácio Peralta Luvanor Luvanor Está 5x4 Jorcaé Evane Vai Evane Se o Evane perde para o Rondineli Aí aposenta Paulo Nunes de novo Pedrinho Saulo O problema é o João Leite Que agora Que não pega uma por cima Entendeu Helicóptero Ele não alcança Hugo Deleon Perdeu Jaméria de novo Você vê que é o Jaméria e o Paulo Nunes Correndo o tempo todo Vamos ver Olha o jogo Olha o jogo Não preciso dizer mais nada Cruyff Jaméria O Gomes está adiantado Está demorando demais Para fora Outra vez Tiro de meta Gomes joga O Gomes vai tocar a qualquer hora O Gomes O Amarilha joga a favor do Gomes O Gomes Substitui o Rondineli Nesses momentos Evane Edson No pé Faltou Faltou perna Faltou competência O Gomes está jogando Joga F Baterão aí Só vou dizer Nessa hora Sai o Rondineli Entra o Gongo Sai o Rondineli Entra o famoso Gongo Para não dizer que o Amarilha Tem um a menos João Leite Sai jogando Paulo Nunes de novo Perdeu para o Horácio Peralta Horácio Peralta E chutou para Arrumar o lateral E conseguiu Lembrando que o Gongo Vai tocar O Gongo Vai tocar Nessa hora O Rondineli Sai O Rondineli É menos um Entra o Gongo O famoso O Gongo O Gongo Tiro de meta Joro KF Mandar para fora De primeira De primeira Vamos lá Evane Paulo Nunes Passa Beluco De Leão De novo Evane Atrasa Cross Tem o Jameli De novo Jameli Corre 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 Deixou no cross De novo Vida que segue Tele Direto Edson Boaro Não foi bem Não foi bem Vamos lá Gente Vamos para o break Daqui a pouco tem mais De novo